Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo, aquele que sem dúvida nenhuma é o melhor debate teológico da televisão brasileira e hoje, de maneira muito especial, um debate altamente teológico. Nós vamos pegar texto das escrituras, abrir, ler, esmiuçar esse conteúdo e a partir, obviamente, dessa reflexão, buscar algumas respostas. Então fica ligadinho aí que daqui a pouquinho a nossa matéria de abertura vai apresentar o tema e nós vamos começar essa nossa reflexão. Então, antes disso e de apresentar os meus convidados também, deixa eu só reforçar com você, chega lá no meu perfil do Instagram, arroba Zeca Underline Pereira. É mais um canal, na verdade, a nossa disposição aí para a gente poder falar e conversar um pouquinho sobre esses temas e assuntos que nos aproximam tanto. E é, obviamente, o estudo das escrituras sagradas, da teologia, é uma plataforma para a gente poder interagir. Fico muito feliz com o carinho, com as mensagens que recebo dos nossos telespectadores, falando sobre os mais variados assuntos. Eu, normalmente, peço para mandar perguntas de teologia, mas devo confessar que a maioria das vezes o pessoal fala do terno que eu uso, da barba, do cabelo. Fica à vontade, manda sua mensagem lá para a gente poder conversar, interagir. É muito bacana, curto demais essa interação com vocês e faço questão de responder a sua mensagem. Se você não está por lá, chega por lá para a gente poder conversar, tá bom? Bom, vou apresentar os meus convidados e, na sequência, nós vamos começar aí a nossa conversa de hoje, que promete ser, de fato, muito edificante e, obviamente, repleta de conhecimento também. É com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade, ele que é um amigo do programa Vejam Só, o reverendo Wilson de Lima Lucena, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. O reverendo Wilson, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, está de volta aqui ao programa. Fazer tempo que você não aparecia, uma ótima noite, seja bem-vindo. Muito bem, é um privilégio estar aqui novamente, poder participar, poder tentar trazer claridade às escrituras, ao nosso público maravilhoso aí do Vejam Só. Temos alcançado aí, né, com esses programas Brasil e Fora do Brasil, tem sido benção na vida de muita gente. E prazer em conhecer também o pastor Werder, que está conosco aí, com privilégio de conhecer o irmão também. Gente boníssima, tem essa cara boazinha assim, é melhor que começar nos argumentos, você vai ver. O menino é fera, é fera. Reverendo Wilson, pra gente começar, e é padrão aqui no Vejam Só, vou pedir as informações da igreja que o irmão pastorei, o endereço certinho, dias e horários, assim, das principais atividades por lá, por favor. Muito bem, a Igreja Presbiteriana do Bom Pastor, nós estamos localizados ali na Zona Leste de São Paulo, na rua Doutor João Priori, número 629, na grande região de Artur Alvim, Taquera, mas numa vila chamada Vila Iocuné. Nossos cultos lá, todo domingo às 19 horas e Escola Bíblica Dominical às 9h30 da manhã. Os outros trabalhos têm acontecido mais espalhados, aí vocês depois vão ter as redes sociais pra dar uma olhada lá. Exatamente, inclusive, enquanto o Reverendo Wilson falava, os contatos que ele disponibilizou apareceram aí pra você, tá bom? E você pode acessá-los. Se você não conseguiu anotar, a gente deixa tudo fixado lá no nosso perfil oficial do Instagram, no arroba programa Vejam Só. Você chega por lá que os contatos também estão à sua disposição, tudo certinho lá, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. E o Vejam Só, também tem o privilégio de receber nesta oportunidade o pastor Welder Moreira, ele que é ministro da Catedral Assembleia de Deus em Igarapava, interior de São Paulo. Pastor Welder, meu irmão, obrigado novamente por aceitar o nosso convite, está aqui no programa, sempre com muito carinho, com muita atenção com o Vejam Só. Graças e paz, meu irmão. Graças e paz, Eca, pastor Wilson. É um prazer poder colaborar com vocês, mais um programa. Quero deixar aqui a minha gratidão expressa a toda a equipe da produção, dentro desse tema que é tão relevante, importante da teologia. Eu espero que nós possamos, numa conversa amistosa aqui, colaborarmos com o telespectador, a fim de que ele possa clarear um pouco mais dentro desse assunto. É, veio preparado com os argumentos aí que, assim, o que eu estou imaginando aqui do seu lado é um pouquinho mais difícil, né? Com certeza, Eca, nós vamos falar aqui defendendo a eleição corporativa, eu acredito que o pastor Wilson já vai começar ganhando. Boa, boa. Bom, mas antes da gente entrar no debate, queria que o irmão apresentasse para o nosso telespectador um pouquinho do material, que eu estou com dois livros do irmão. Falar bem rapidinho, o que o nosso telespectador vai encontrar primeiro nesse material aqui, pastor Welder, Anatomia do Pentecostes, por favor. Zé, que esse livro é um livro único no Brasil, porque ele trabalha exegeticamente e teologicamente o contexto de Atos 2. A Anatomia do Pentecostes vai clarear com muita profundidade exegetica e teológica o texto de Atos 2. Muito bacana, inclusive aqui no programa a gente já fez um debate com essa temática também. Exatamente. Se você quiser, vale a pena conferir lá no nosso canal do YouTube, Pilares da Salvação, arminianismo para todos. O que o pessoal vai encontrar, pastor? Esse livro, Zeca, trabalha esse tema que nós vamos apresentar aqui hoje. Legal. Então, você vai encontrar aí os cinco pilares da salvação pela perspectiva arminiana. Esse livro tem sido bastante útil aí para estudantes de teologia, o pessoal que quer conhecer um pouco melhor, a visão arminiana da soteriologia. Boa. Inclusive, a Angélica já soprou aqui no meu ouvido que ela ficou interessada. A gente fica aqui nos nossos debates na produção, depois ela vai pegar para dar uma zapiada aqui também, para poder ter os argumentos também. Boa, Angélica. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Os contatos do pastor Olhadão apareceram aí para você durante a fala dele. Se você não anotou, se não deu, acessa lá o nosso perfil do Instagram, arroba o programa Vejam Só, que está tudo certinho. Aí você pode contactá-lo, conhecer um pouquinho melhor do Ministério do Irmão, fazer perguntas e dúvidas sobre o tema que nós vamos tratar. E se você quiser saber mais sobre os materiais também, é só mandar uma mensagem para ele. E aí, meu irmão, só falar que viu aqui no Vejam Só, o carinho é diferente, tá bom? Fala o que você viu aqui, ele vai fazer um esqueminha para você, tá bom? Vamos assistir a nossa matéria de abertura e ela vai apresentar o tema que nós vamos tratar. A gente já deu aqui alguns spoilers aqui, mas ela vai, obviamente, aprofundar com mais detalhes, colocar alguns questionamentos. Na sequência, a gente volta para começar a nossa conversa. Vejam só. A eleição é um tema teológico que tem gerado reflexões e debates acalorados ao longo dos séculos. Com base nas passagens bíblicas de Romanos capítulo 8, versículos de 28 a 30 e Efésios capítulo 1, versículos de 4 a 6, surge uma questão central. A eleição é individual ou corporativa? Em Romanos capítulo 8, versículos de 28 a 30, o apóstolo Paulo revela a ação soberana de Deus em nossas vidas. Ele afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Paulo destaca que aqueles que Deus predestinou, chamou, justificou e glorificou fazem parte de um plano divino incompreensível. Já em Efésios capítulo 1, versículos de 4 a 6, encontramos uma ênfase na eleição corporativa. Paulo escreve que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Essa eleição não se limita a indivíduos isolados, mas abrange a igreja como um todo, formando um povo separado e amado por Deus. Diante dessas passagens, somos confrontados com a tensão entre a eleição individual e a eleição corporativa. Alguns argumentam que a eleição é exclusivamente uma escolha divina em nível individual, enquanto outros defendem que ela se estende à comunidade dos crentes como um todo. Compreender a complexidade desse assunto nos leva a refletir sobre a natureza da eleição e suas implicações em nossa fé e vida cristã. Como isso afeta o nosso relacionamento com Deus e uns com os outros? Como podemos viver de forma equilibrada, reconhecendo tanto a dimensão pessoal quanto a coletiva da eleição? Fique ligado! Esse é o papo de hoje do Vejam Só. Muito bom, é isso aí. Você viu que tem muito assunto para a gente debater. Espero que a gente consiga aqui aprofundar no tempo restrito que a gente tem sobre essa temática aí. Mas é um assunto muito interessante, vale a sua reflexão e, obviamente, o seu aprofundamento nessa temática. Nós vamos começar da seguinte forma. Os meus convidados vão dar as impressões iniciais, respondendo a nossa pergunta tema. Na sequência, eu abro a oportunidade para você que me assiste participar também, tá bom? Respondendo a nossa enquete e depois a gente volta aqui para o debate. Como é um tema bem polarizado, o que nós vamos fazer aqui, meus irmãos? A fala inicial, o tempo de vocês é livre, vocês podem ficar à vontade para direcionar a argumentação de vocês. Depois, quando a gente voltar, aí eu vou dar quatro minutos para cada um, tá bom? Porque daí a gente divide o tempo, todo mundo participa, fala igual e aí nós vamos pontuando aqui. Porque eu imagino que eu não vou precisar fazer pergunta nenhuma. Só de um falar, o outro já vai ter muito de coisa para responder e aí vocês vão se acertando aí. E a gente só vai controlando o tempo para todo mundo participar. Reverendo Wilson, vamos começar o bloco então com o irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? Com base nos textos que foram apresentados, de Romanos 8, de Efésios 1, A eleição é individual ou corporativa? A eleição é individual por vários fatores escriturísticos, exegéticos, hermenêuticos. O próprio livro de Romanos é um compêndio teológico sobre salvação. Alguns comentaristas vão chamar Romanos do Evangelho do apóstolo Paulo. Juntamente com Efésios são os dois maiores compêndios de salvação, eclesiologia, cristologia, pneumatologia, todas as áreas de estudo do apóstolo Paulo, para tratar com a igreja, para preparar a igreja, para viver a vida como salvos. E então, logo de cara, uma vez que é uma carta à igreja e não à população, está direcionado a crentes, a escolhidos, a eleitos. E logo no capítulo 1º de Romanos, Paulo vai dando essa direção, de que a salvação é para aqueles que de fato escolhem. Na luz de Romanos 8, de Romanos 9, isso vai ficando cada vez mais claro, mostrando de que Deus escolheu antes da fundação do mundo para que seja eleito. Efésios, capítulo 1 citado, versos 4 a 6, mesma coisa. E especialmente a porção, eu brinquei aqui com o pastor Oeder, porque ele sai na desvantagem, porque o próprio texto escolhido, parece que foi meio tendencioso para ajudar a gente. Porque é um texto maravilhoso para falar dessa eleição, porque é uma narrativa que começa do verso 8, inclusive o parágrafo no grego, começa aí dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito, que os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes a sua imagem. E eu quero dar uma ênfase especialmente ao conhecer, os que de antemão conheceu, do verso de número 29. Porque tanto no hebraico como no grego, o significado de conhecer é diferente do nosso, intelectual, mas é um significado relacional. Quando fala em conhecer na Bíblia, logo liga, é o mesmo texto normalmente no hebraico, para quando a esposa conheceu o marido, quando Isaac conheceu o Rebeca e assim por diante. Então, esse termo é extremamente relacional. E extraindo, então, essa teologia do antigo, também o grego tem essa característica, de mostrar que esse conhecer é porque Deus resolveu amar. Então, lá antes da fundação do mundo, Deus escolhe, então Deus, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes a imagem do seu filho. Já predestina para serem copiadores de Cristo, para serem igual a Cristo. E aos que predestinou a esse, chamou aos que chamou a esse, justificou, e aos que justificou a esse, glorificou. Um processo completo de salvação, que começa na eternidade, se realiza em todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, e vai sendo construído na nossa vida pela santidade, copiar Jesus Cristo, e finalmente, na glória, quando seremos transformados e viremos para sempre juntos. Inclusive, com o reverendo, com o pastor Wether. Boa, sem dúvida, sem dúvida, é isso aí. E só para justificar, viu, pastor Wether, não é que a gente quis privilegiar um lado, mas é que a gente normalmente faz assim, escolhe um texto, e às vezes a leitura dele é mais fácil para um do que para o outro, tudo mais, mas obviamente que todo mundo tem a sua argumentação, nós vamos ouvir agora as bases da sua também, para a gente poder iniciar aqui, por favor. E eu faço essa justificativa antes que alguém fale, está vendo, o Zeca é presbiteriano, aí já quis ajudar o presbiteriano, vamos ser dois contra um. Não tem nada disso, meu irmão, nós escolhemos o texto que está lá na Bíblia e colocamos a pergunta. Viu, Zeca, só para falar que também já me colocaram em situação difícil ao contrário aqui, viu? Claro, tem texto que é difícil aqui, porque quando o presbiteriano vem aqui falar de Hebreus 6, coitado, já sofre, já logo de cara, né? Mas está bom, é só essa parêntese, vamos voltar para o tema. Vai lá, pastor Wélio, por favor, como o irmão responde a nossa pergunta? Bom, Zeca, em primeiro lugar, eu quero afirmar que, diferentemente do que muitos pensam, a visão arminiana, pastor Wilson, ela crê na eleição e na predestinação, entretanto com diferenças significativas. Nós acreditamos que a eleição, ela é corporativa, e eu quero enfatizar aqui que, aparentemente, o texto, Zeca, pastor Wilson, que foi citado aí, tanto de Romanos 8, Efésios 1, 4, Romanos 9, aparentemente, parece, parece que a leitura normal dele é uma leitura que favorece a visão calvinista. mas nós vamos aqui hoje, eu acredito que, no decorrer do debate, nós vamos entender se de fato é assim mesmo. Eu acredito que as razões que nós temos dentro desse texto, ela acaba, na verdade, favorecendo uma visão de eleição corporativa. É assim que eu creio, é assim que eu penso, e é assim que eu enxergo o texto. A visão calvinista, ela afirma que Deus, ele elege incondicionalmente algumas pessoas, desde antes da fundação do mundo, para a salvação, além também de crerem, embora alguns neguem, na dupla predestinação. Já palavras do próprio Calvino, ele vai dizer que nós somos chamados à predestinação pelo eterno decreto de Deus, pelo qual houve, por bem, determinar o que acerca de cada homem quis que acontecesse, pois ele não quis criar a todos em igual condição. Ao contrário, pré-ordenou a uns a vida eterna e a outros a condenação eterna. Palavras do próprio Calvino. Essas palavras, elas soam pesadas demais, ao meu ver, para mostrar a imagem de um Deus que me parece ser um Deus parcial. Então, eu tenho aqui razões sobejas para acreditar que a eleição, ela é corporativa, porque senão eu toco numa questão fundamental da essência de Deus, que é a sua justiça. Então, eu afirmo aqui, de início, Zeca, pastor Wilson, que eu creio na eleição corporativa e tenho razões nesses textos que foram citados aqui que aparentemente eles soam tendenciosos para os calvinistas. Tá, boa. Nós vamos até fazer o seguinte, eu vou abrir a enquete aí para você que nos assiste participar, aí quando a gente voltar, aí o pastor começa, então, apresentando a defesa e aí o reverendo Wilson vai colocando as suas perspectivas também, já que nós chegamos aqui a um consenso que o texto parece favorecer uma ideia. Então, o pastor Welder apresenta e o reverendo Wilson vai comentando, então. Para você responder a nossa enquete, você acessa o nosso perfil do Instagram, arroba, programa, vejam só. Aliás, não só as nossas enquetes, lá no Instagram, você consegue interagir com o vejam só de todas as formas. Você sabe o tema que nós vamos tratar, os convidados que nós vamos receber, os contatos dos convidados ficam lá também à sua disposição e, obviamente, você encontra as nossas enquetes. Põe na tela, por favor, a enquete que nós disponibilizamos para a edição de hoje. Bom, de acordo com os textos que foram apresentados, a natureza da eleição divina é, primeira opção, individualizada, segunda opção, corporativa, terceira opção, não sei afirmar, e essa daí é sempre uma homenagem ao reverendo Eber Coccarelli, porque ele sempre fazia a questão de colocar essa opção não sei e ele sempre votava nela. Ele sempre falava isso. Não sei, não sei. Ele é, Eber é fera, esse Eber é fera. Então, a gente sempre coloca lá, depois nós vamos começar a colocar na enquete, opção Eber Coccarelli, para você já votar. Tá bom? Então, vai lá, vote, escolha, e na postagem seguinte, você justifica a sua escolha. Tá bom? Essas justificativas nós vamos tentar colocar aqui durante o programa. Tá certo? Bom, irmãos, como eu expliquei, então, pastor Eder, agora eu vou devolver a palavra ao irmão, nós vamos marcar quatro minutos. Certo. Vamos iniciar a sua argumentação, depois o reverendo Wilson também com quatro minutos, e assim, nós vamos caminhando até a finalização do bloco. Por favor, pastor. Zeca, em primeiro lugar, eu preciso afirmar, pastor Wilson, que a eleição, na perspectiva arminiana, ela tem basicamente três características. ela é uma visão, uma perspectiva cristocêntrica, porque ela coloca Cristo no centro, ela é uma perspectiva de eleição condicional, há uma condição que envolve essa eleição, nós veremos isso claramente nos textos que nós vamos citar aqui, e por fim, ela é uma eleição corporativa. eu só quero abrir um parênteses aqui, Zeca, para definir essa questão de corporativa, talvez até para o telespectador que não está habituado a esses termos teológicos, técnicos, e definir para você que o que nós estamos dizendo quando nós afirmamos eleição corporativa? Nós estamos afirmando que Deus, ele elege não indivíduos, mas um grupo de indivíduos, que nós acreditamos que essa eleição corporativa se dá mediante a igreja. Então, só recapitulando, a perspectiva arminiana da eleição, ela possui essas três características, ela é cristocêntrica, porque nós acreditamos que Cristo é o eleito. Segundo, ela é condicional, porque essa eleição está baseada na condição do indivíduo estar em Cristo. é o que o texto diz lá em Efésios no capítulo 1 e o versículo 4, eleitos nele, nele quem? Em Cristo. Então, há essa condição, o indivíduo, ele é eleito se estiver em Cristo, então, há essa condição. E terceiro, ela é corporativa, não diz respeito ao indivíduo, Deus não elegeu na perspectiva arminiana uns para irem ao céu e outros para irem ao inferno, mas nós acreditamos que Deus elegeu um grupo, esse grupo, a saber, a igreja. Nós temos alguns textos que eu poderia citar aqui que eu acredito que, primeiro, o texto que está colocado aí na referência, que é o texto de Romanos no capítulo de número 8, o versículo 28, 29 e 30. O versículo 29, que é especificamente o texto usado tanto por calvinistas quanto por arminianos, vai falar porque o que Dantes conheceu, o pastor citou ali e eu estava conferindo aqui novamente no texto original, no grego, nós sabemos que o versículo 29 aí, o termo conheceu é o termo prognosco. e o termo prognosco, ele traz a ideia de conhecer de antemão, antecipadamente. A visão arminiana, ela define, a partir desse texto, que a eleição, na realidade, ela se dá baseado na presciência. Deus, ele elege baseado em sua presciência. Agora, torno a repetir, nós temos razões sobejas nos textos para afirmar que essa eleição é corporativa. E por que que eu digo isso? 30 segundos, pastor, para concluir a fala. Eu digo isso porque todas as vezes que você vê a palavra eleição na Bíblia, ela sempre é usada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela é usada no plural, em referência à igreja no Novo Testamento ou no Antigo Testamento em referência à nação de Israel. Boa. Pastor Wilson, o mesmo. Quatro minutos, então, para o irmão oferecer os seus argumentos. Diferentemente do pastor, a gente começa concordando de que a visão individualizada da salvação é cristocêntrica porque coloca Jesus na decisão da escolha, inclusive, daqueles que irão ser salvos. Então, ela é totalmente cristocêntrica, mas ela não é condicional, ela é incondicional. Nós entendemos que Deus escolheu por amor, por graça. e eu baseio isso por um texto muito conhecido que o pastor deve conhecer, que é o texto de Efésios, continuação de Efésios 1, Efésios 2, de 8 a 10, que diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. e isto, a graça, a fé, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Então, o próprio crer, o próprio receber a fé é Deus que dá, porque isso está muito claro na experiência humana também, Zeca. A pessoa, eu pelo menos tenho essa experiência, eu vim, não nasci em universo evangélico, com cerca de 17 anos, fui chamado à salvação, chamado irresistível, vocação eficaz, e incondicional, porque eu não queria. Minha irmã já era evangélica e ela falava de Jesus, falava da Bíblia, eu não gostava desse negócio. Queria saber, né? Quando cantava uma música, eu saia correndo, quando tinha culto, eu me escondia. E quando Deus chamou, foi de fato irresistível e transformou. Então, essa é a experiência. Mas teologicamente, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E Jesus, eu costumo dizer que Calvino é bíblico. A Bíblia é antes de Calvino. Então, Calvino é um sistematizador bíblico dos ensinos teológicos que foram defendidos na Reforma. E Jesus, em João 15, 16, ele fala, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deem fruto. É a mesma temática de Paulo em Efésios 8, porque ele diz, depois que ele fala porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso a fé não vem de vós, é dom de Deus. Ele fala que não vem de obras para que ninguém se glorie, essas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, as boas obras, a santificação, que em verso 29 de Romanos 8, cita, o próprio Deus que prepara para que andemos nela. E sem contar o texto que vai dizer que sem mim, Jesus disse, nada podeis fazer. Todas as coisas são em Cristo, mediante Cristo e por Cristo, através dele. É ele quem faz a gente realizar o todo bem conforme o seu querer. Boa. Pastor, eu devolvi a palavra ao irmão, então, também em quatro minutos para os seus comentários em cima da fala do Everando Wilson e também para continuar a sua argumentação, por favor. O pastor Wilson citou o texto de Efésios 2 e o versículo 8 e nós devemos ser honestos com o texto e o pastor citou ali dizendo o seguinte, não, quando a expressão diz e isto não vem de vós, é dom de Deus, e ele disse que é uma referência à fé, como se a fé fosse esse dom que o texto menciona. Mas nós devemos ser honestos com o texto porque aí nós temos no texto original a expressão isto é o pronome rutós e é um pronome demonstrativo. E qual é a honestidade do texto? É que, na verdade, nós temos uma dúvida exegética ali porque esse pronome demonstrativo ele pode tanto se referir à questão da graça quanto à questão da fé. Então, honestamente, nós podemos fazer esses dois tipos de leitura. Agora, afirmar categoricamente não é uma referência à fé, aí nós estaríamos sendo desonestos ao texto por causa desse pronome demonstrativo que o texto menciona aí, que é o pronome grego rutós. Agora, dentro daquilo que o pastor falou, é interessante também ali, em nenhum momento Efésios 2 e o versículo 8 vai falar dessa eleição como sendo alguma coisa individual. Em nenhum momento o texto menciona isso. Até em referência também na questão da carta de Paulo aos Romanos, nós percebemos que o conteúdo geral da carta, o contexto geral da carta, vai mencionar na verdade um assunto que é muito importante para nós compreendermos tanto o capítulo 8 quanto o capítulo 9. O capítulo 9 que é a meca para os calvinistas que se tirar o capítulo 9 de Romanos, os calvinistas terão dificuldades de afirmar essa eleição individual, porque no capítulo 9 nós temos ali a menção de Exaú e Jacó, faraó e os vasos da ira. Entretanto, para nós fazermos a leitura de Romanos, nós precisamos, como diz a boa exegese, seguir algumas regras e uma dessas regras é analisarmos o contexto geral da carta da epístola. E qual é o contexto geral da carta da epístola? Você percebe que desde o capítulo 1 Paulo vem tratando sobre a questão da nação de Israel. Desde o capítulo 1 ele vem mencionando isso, as promessas relacionadas a Israel que na perspectiva paulina se cumprem agora na igreja. Então, ele vem falando sobre a nação de Israel e mostrando como essas promessas relacionadas a Israel estão se cumprindo agora na igreja. Aí seria muito surpreendente se no capítulo 9 distoando da sua linha de raciocínio Paulo começasse a enfatizar a eleição individual uma vez que ele estava falando da nação de Israel como um todo. Você não encontra em nenhum momento nos capítulos anteriores a Romanos 9 nenhuma menção de Paulo falando de eleição individual. Ele está sempre mencionando a nação de Israel e, mais uma vez eu torno a repetir apontando que essas promessas relacionadas a Israel se cumprem agora na igreja. Então, eu entendo Zeca, pastor Wilson muito respeitosamente que essa eleição ela é corporativa e nós temos aí diversos textos que nós podíamos trabalhar mencionando isso. Vai poder trabalhar na sequência mas agora nós vamos precisar devolver a palavra ao reverendo Wilson. Por favor, reverendo Wilson. Muito bem, como nós tratamos de início tanto a carta de Paulo aos Romanos como a de Efésios é uma tratativa com a igreja então tem seu caráter corporativo de doutrinação mas no que diz respeito ao tema salvação ele trata de forma individual. O pastor colocou a questão do pronome demonstrativo em Efésios 2.8 mas uma coisa é certa está ali seja a graça seja a fé está ali e o contexto do próprio livro de Efésios e de Romanos vai favorecer a ideia de salvação individual salvação incondicional e chamado de Deus eu citei João né também o evangelho de João e também é muito claro Jesus dizer que ele que escolheu a nós e não nós escolhemos a ele está muito claro então não por iniciar de forma corporativa que não toque em pontos individuais por exemplo Efésios capítulo 5 e diante de Efésios vai tratar das relações humanas que vai tratar de família o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja a mulher deve ser submissa ao marido em Cristo os filhos devem obediência devem honrar os pais e os pais devem evitar que seus filhos sejam jogados a ira o patrão deve respeitar o funcionário não usar de ameaças o funcionário deve respeitar o seu patrão e fazer como se fosse para o próprio Cristo então são ensinos individuais está falando de família está falando de igreja mas há ensinos individuais e no que diz respeito a salvação para mim está muito claro que o tema ele vai para individualidade por mais que você queira isso é muito claro na nossa família por mais que a gente deseje que todos os familiares sejam salvos no mesmo processo de salvação não é cada um vai responder a palavra de Deus vai dizer cada um vai responder conforme o bem e o mal isso fica muito claro em 2 Coríntios 5.10 falando de literatura paulina porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para sermos julgados conforme o bem e o mal que fizemos através do corpo então cada texto que vai sendo citado me parece que favorece a eleição individual e incondicional pastor eu tenho um minuto e meio vou só pedir para o Montes um comentário rapidinho que foi uma bola que o pastor Helder levantou logo no primeiro comentário dessa questão da dupla predestinação que sempre é um gargalo sempre que a gente fala do tema aparece vou pedir o seu comentário o pensamento de dupla predestinação pastor Helder ele não é consenso na igreja presbiteriana nós temos a linha mais conservadora nesse sentido de que acredita que a predestinação é dupla Calvino defende isso mas nem todos defendem uma vez que nós entendemos que o livre-arbítrio no início da criação deu a opção de escolha para os nossos representantes lá no Éden uma vez que eles rejeitaram eles recebem todas as consequências advindas dessa escolha e desse pecado a partir daquele momento Deus fez isso antes da fundação do mundo porque ele é soberano e poderoso mas a partir dali é que Deus então escolhe para a salvação então seria uma predestinação única para a salvação e não a dupla predestinação já estariam condenados né pastor Helder vou voltar a palavra irmão para o irmão tecer as suas observações só uma observação eu defendo essa posição tá a segunda a segunda tá bom boa para o irmão comentar na sua fala se der vou pedir para o irmão encaixar uma resposta porque quando a gente fala de salvação corporativa às vezes o entendimento é e o irmão defendeu isso que a salvação é na igreja fica a impressão ou passa a impressão que não existe salvação fora da igreja ou que a igreja seria o veículo de salvação contrapondo com a ideia que Paulo defende da salvação única e exclusiva pela fé em Cristo no sacrifício e tudo mais se der tempo o irmão comenta senão depois a gente acha um tempinho para o irmão falar disso por favor Zeca ainda pontuando sobre Efésios 2 e 8 eu torno a repetir nós precisamos fazer uma leitura honesta do texto o pastor novamente afirmou ali eu acredito que é uma referência à fé e eu acredito que é uma referência à graça agora eu tenho que chegar aqui e dizer ao telespectador que o texto no original dá essa oportunidade de você entender dessa forma em relação a essa questão aí vamos citar aqui alguns textos que mencionam a eleição por exemplo Romanos 8 e 33 o texto vai dizer lá quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica nós temos aí em Romanos 8 e 33 o termo grego eclectus que significa eleitos e é um adjetivo do caso genitivo que está no plural então não é referência a um é referência a um grupo Efésios 1 e 4 o texto vai dizer como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo novamente nós temos aí a expressão grega excelessato e é interessante porque o texto vai dizer vai colocar ali uma expressão que é a expressão rimas a expressão grega rimas que tem como ênfase a eleição da igreja não de um indivíduo você tem também Colossenses 3 e 12 revestivos pois como eleitos de Deus novamente o termo eclectus que está é um é um genitivo novamente gênero masculino plural então não é não é um indivíduo é o grupo mostrando assim a eleição coletiva corporativa primeira texta alunicenses 1 e 4 sabendo amados irmãos que a vossa eleição é de Deus observe a palavra vossa é o pronome grego si que nessa passagem é um pronome pessoal do caso genitivo que está também no plural isso indica o grupo de eleitos não é você que está eleito é a vossa eleição é um grupo segundo a Timóteo 2 e 10 portanto tudo sofro por amor dos escolhidos novamente o termo eclectus que é um adjetivo aqui aqui no caso acusativo novamente no plural o texto aponta claramente para um grupo de pessoas no sentido corporativo último texto aqui primeira Pedro 1 e 2 eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo graça e paz vos sejam multiplicadas novamente o mesmo vocábulo eclectus um adjetivo aqui no caso dativo plural ou seja pastor Wilson eu citei aqui 1 2 3 4 5 6 6 textos do novo testamento que mencionam a palavra grega eclectus que é a palavra para eleição todas elas aparecendo no plural fazendo referência ao grupo e não ao indivíduo é por essa razão que nós acreditamos que a eleição ela então corporativa agora esse ponto que o Zeca abordou ele é muito muito importante até para esclarecer mesmo para nós tirarmos essa impressão a eleição pode ser na próxima fala pode claro de fato de fato é é um argumento que sempre o outro lado aponta e aí a gente gera muito aquilo nós já fizemos inclusive temas sobre essa questão de salvação fora da igreja é importante porque as vezes passa a impressão que a defesa vai apontar para isso que só quem faz parte do grupo ali e aí o pastor vai explicar melhor do que eu tenho certeza vamos lá reverendo isso por favor muito bem eu vou repetir o que eu já falei e vou reafirmar isso de que nós estamos tratando de cartas do apóstolo ou dos apóstolos ou dos servos de Deus para as igrejas locais sempre a igreja que está em Romanos a igreja que está em Éfeso e assim por diante então o tratamento é coletivo mas no que diz respeito a salvação é individual isso teologicamente não só por causa do termo grego e o irmão sabe que a exegese ela pode gerar algumas falácias de interpretação de textos no seu original sem considerar o contexto próximo e remoto e eu quero exatamente explorar isso nesse momento agora explorando um pouquinho dos textos remotos sobre salvação especialmente no antigo testamento Deuteronômio capítulo 24 esse é um texto muito conhecido e muito importante para a formação da visão do novo testamento que diz respeito a salvação diz assim em 24,16 de Deuteronômio os pais não serão mortos em lugar dos filhos nem os filhos em lugar dos pais cada qual será morto pelo seu pecado vamos lá Jeremias Jeremias capítulo aqui pegando a cola aqui Jeremias capítulo 31 Jeremias capítulo 31 profeta e a gente sabe que a teologia paulina é baseada no antigo testamento ele foi acusado inclusive que quiseram tirar os escritos dele por conta disso capítulo 31 versos 29 a 30 de Jeremias diz assim naqueles dias já não dirão os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram cada um porém será morto pela sua iniquidade de todo homem que comer uvas verdes os dentes se embotarão a expressão naqueles dias não sei se o pastor concorda nos livros dos profetas do antigo testamento tem uma referência direta ao período da graça ao período da igreja e você encontra isso em Isaías Isaías 12 orarás naquele dia graças te dou porque ainda que tiraste contra mim a tua ira se retirou então é uma mensagem do que iria acontecer nos tempos do enviado de Deus do Emmanuel do filho da mulher que não teve relação da virgem então sempre essa expressão naquele dia isso é muito claro no meio teológico em geral de que a expressão naquele dia se refere ao período da igreja então está dizendo aqui Jeremias que naqueles dias o pai que comeu a uva e manchou o seu dente não será considerado que os filhos tenham essa mesma questão então falando de salvação falando de ação de Deus e o texto também de Deuteronômio é muito claro dizendo que o pai não causaria a morte do filho por causa de ter pecado que é inclusive aquela compreensão que a gente estava falando há pouco daquele costume de quem pecou foi ele ou os pais deles era um costume mas não que seja bíblico não que seja teológico então a teologia do antigo testamento vai levar a salvação em nível individual e não corporativo e quanto as tratativas corporativas que a gente encontra em todas essas cartas em todos esses livros do novo testamento até porque está tratando por uma igreja localizada corporativa no sentido geográfico depois espero que dê tempo ainda nesse bloco na próxima fala pastor eu vou colocar uma outra armadilha aí pra você porque vai devolver um pouco né você está defendendo bem a ideia mas é contraditória no sentido quando a gente pensa do batismo infantil que vocês defendem pra fazer as crianças fazerem parte da família da aliança se não é corporativa vocês estão escapando depois eu quero ver o que você vai falar disso daí vamos lá pastor Helder palavra da curmão bom Zeca primeiro eu quero pontuar algumas coisas contra argumentando o que o pastor disse ele falou sobre a questão do contexto da carta sim nós não podemos esquecer de um detalhe muito importante sobre o novo testamento as cartas elas geralmente eram lidas por alguém e os crentes ouviam essa leitura era leitura pública justo Gonzales vai falar num dos seus livros a bíblia na igreja antiga ele vai mencionar um detalhe muito importante que 90% das pessoas no contexto do novo testamento sociedade como um todo eram analfabetas e não tinham tido o privilégio de serem alfabetizadas então nós não podemos esquecer desse detalhe agora só olha só pegando essa ideia e levando para esse princípio que o pastor disse se a leitura era feita de forma pública as pessoas iam ouvir como é que vai ser uma eleição individual porque senão o próprio autor ele faria isso de forma específica então esse é o primeiro ponto segundo ponto que o pastor citou aí dois textos do antigo testamento deuteronômio e jeremias em nenhum desses textos em nenhum desses textos você tem ali a menção de eleição individual pelo contrário o contexto dessas passagens é a responsabilidade individual do indivíduo em relação a deus em relação ao pecado é isso que o contexto vai mencionar tanto de deuteronômio quanto de jeremias então em momento nenhum está falando de eleição ali de deus elegendo alguns individualmente para salvação e outros não é importante a gente enfatizar que há uma questão que envolve vamos esquecer agora o detalhe teológico exegético e vamos usar a lógica você tem um um problema lógico em relação a esse raciocínio da eleição individual porque se deus é justo como nós cremos que ele é e a bíblia categoricamente afirma isso como esse deus justo pode eleger alguns para serem salvos e outros para serem condenados ainda que a bíblia afirme que ele deseja que todos sejam salvos então você tem uma contradição aí como sair dessa contradição agora zeca só para resumir e responder aquela questão sobre a igreja ah será que não não dá a impressão da eleição corporativa de roubar a salvação por meio de cristo até para justificar é uma defesa que a igreja católica faz por exemplo a igreja romana de salvação só debaixo do guarda-chuva da igreja romana é veja só primeiro que nós entendemos que o grande eleito de deus é cristo e a igreja é o corpo de cristo então uma vez que o indivíduo aceita jesus ele faz parte quando a gente fala de igreja nós precisamos fazer essa distinção da 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 igreja como organização e da igreja como organismo perfeito quando eu falo de igreja aí eu estou abordando a igreja como o corpo de cristo o corpo místico de cristo a igreja invisível então quando eu falo de 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 eleição corporativa a igreja como eleita eu estou falando da igreja como o corpo de cristo cristo é o eleito nós temos isso na bíblia cristo é o eleito ele é o messias ungido escolhido quem estiver nele faz parte do seu corpo automaticamente estará eleito é só só pra 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 gente clarear o pensamento arminiano pra que o telespectador possa ficar claro 20 segundinhos vai lá pra você concluir a ideia ao invés de deus selecionar uma pessoa na eternidade escolher para a salvação deus decidiu que um grupo a igreja seria salvo então quem estiver em cristo automaticamente não tem como estar em cristo não está no corpo de cristo então quem está em cristo está no seu corpo sim automaticamente está eleito misticamente misticamente é que as vezes os conceitos ficam muito interpolados assim a gente fala igreja o pessoal remete logo ao espaço físico e na teologia tem esse conceito místico invisível do corpo e tudo mais que são metáforas que o texto do bíblio um pouquinho de eclesiologia pra você aí vale a pena você se aprofundar vamos lá em verão e os quatro minutos voltando ao novo testamento já que o pastor já que o antigo não serviu brincadeira vamos voltar a Mateus capítulo 22 as parábolas do reino as parábolas de jesus que tratam exatamente da salvação e da vida desses salvos pela visão de cristo do primeiro do próprio deus conosco e que depois é interpretado pelos apóstolos inclusive paulo e romanos capítulo 22 fala da parábola das budas né jesus compara o reino de deus a uma grande festa que um rei vai dar e nessa festa ele manda convidar várias pessoas e claro a visão sempre a visão né pastor de primeiro judeu né isso paulo fala várias vezes em romanos e aqui também a visão das parábolas é que os judeus foram convidados para a salvação eles receberam os profetas eles receberam o próprio cristo eles tiveram o privilégio paulo vai repetir esse termo em romanos né primeiro judeu e também o grego então ele fala dessa parábola dizendo que os judeus rejeitaram o convite mas que o dono da festa para encher a casa ele foi convidando outros né que estava à beira do caminho e no final ele conclui o verso 14 desse parágrafo dessa história dizendo porque muitos são chamados mas poucos escolhidos muitos são chamados mas poucos escolhidos então de fato o chamado vai dar uma ideia corporativa viu pastor então essa questão de chamado arrependei-vos né convertei-vos cada um de vós você pega atos capítulo 17 né paulo falando aos atenienses porque deus não levou em conta os tempos da ignorância no entanto diz a todos em todo lugar que se arrependam por quanto escolheu um varão que há de julgar a todos né jesus então sempre um chamado corporativo mas a decisão é individual paulo pregando em efésios paulo pregando em filipenses ele prega para uma multidão e alguns né você pega o caso de lídia em filipos você pega o caso do carcereiro né não obstante depois ele e sua casa né acabaram sendo todos batizados lídia também foi estendida a sua casa mas no meio de uma pregação coletiva decisões individuais e posteriormente familiares agora emendando o que você falou sobre o pedobatismo ou batismo infantil do lídia já pode embarcar nessa que é o texto bom vai lá o que acontece a bíblia tem uma tratativa específica para o caso das crianças diferentemente do indivíduo nós presbiterianos e alguns reformados nós dividimos o processo de ingressão na igreja que é o batismo e depois a profissão de fé porque paulo vai dizer no capítulo 10 de que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de cristo né então a pessoa precisa ter compreensão para isso então como lidamos com as nossas crianças alguns vão defender que todos são salvos só que davi vai dizer que em pecado me concebeu a minha mãe como é que todo mundo é salvo se o pecado gera morte o salário do pecado é a morte romano 6 23 né há uma aliança um pacto de Deus que a criança em idade de não compreensão e não condição de resposta ou nós podemos incluir também as pessoas com questões intelectuais prejudicadas pessoas especiais podem ser encaixadas nisso de que a aliança de Deus engloba também essas pessoas Jesus falou ainda que tenha o sentido de pequeninos o sentido de reino de Deus né mas diz deixai vir a mim os pequeninos porque dos tais é o reino do céu no antigo testamento o homem porque era o símbolo no homem né era circuncidado no novo testamento as crianças mas só pra justificar o pedobatismo um tratamento especial pra criança mas teve idade de compreensão vai ter que responder pelos seus próprios atos aí nós fazemos o processo da profissão de fé a gente prepara esses jovens e eles então vão dizer quero a salvação não quero a salvação quero a igreja não quero a igreja e muitos acabam saindo eu cheguei a fazer classe eu sou professor dessa área várias classes e chega no final a pessoa até aceita e depois vai embora ou não aceita graças a Deus a maioria aceita sim vou até extrapolar um minutinho depois eu acrescento tá pastor só pra continuar essa justificativa mas daí Evereon Luiz parece essa linha de uma defesa da eleição corporativa imaginando que o batismo substitui a circuncisão e a circuncisão era feita pra que aquele jovem fizesse parte do povo de Israel favorecendo o corporativismo aqui que o Edith está defendendo e que o batismo representaria isso onde que vai ser tratado isso? na própria carta de Paulo aos Romanos quando Paulo vai dizer que os verdadeiros e hebreus também os verdadeiros salvos não são circuncidados na carne mas os circuncidados no espírito dando a ideia de que a salvação continua individual continua individual né e pra criança o que nós vamos fazer com as crianças quer dizer que se meu filho morre agora ele não tendo compreensão né ele vai pro inferno porque ou ele todos vão ser salvos todo mundo aí filho todo mundo vai ser salvo já está se ele morrer na infância é um pensamento que não tem fundamento bíblico então é um assunto profundo que a gente precisaria de tempo pra expulsar nós vamos armar um outro tema pra falar dessa questão aí você viu que tem vários conceitos envolvidos nessa questão do batismo infantil o reverendo Wilson pontuou aqui essas questões de salvação também que são polêmicas e tudo mais pastor Eduardo vou devolver a palavra cinco minutos e meio que foi o tempo que o reverendo Wilson usou aqui também e não vai reclamar que eu não te ajudei que eu dei apertado aqui agora vamos lá vai agradeço pelo auxílio o pastor citou o texto de Mateus 22 a parábola das bodas foi isso? foi é importante frisar ali o versículo 2 vai dizer o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho então em nenhum momento ali está falando de uma eleição Jesus está comparando o reino de Deus a dinâmica do reino o funcionamento do reino e aí ele tece então essa parábola é importante a gente frisar isso porque senão o leitor ele pode pensar não ali então muitos são chamados poucos escolhidos mas qual é o contexto? o contexto é esse é uma comparação da dinâmica do reino e é até interessante porque esse texto aqui ele é um problema para os calvinistas porque o texto vai dizer que o rei mandou os convites e o que o pessoal fez? rejeitou recusou então se nós formos por essa lógica exegética aí pastor o senhor está afirmando para mim que a graça pode ser resistida aí o senhor já quebrou um ponto da graça irresistível do calvinismo depois a gente volta depois o senhor responde essa questão aí vou até anotar aqui vai pode continuar porque se houve recusa não houve recusa? então se nós pegarmos essa visão essa lógica interpretativa aí e ignorarmos claramente o que diz o verso 2 o verso 2 vai dizer o reino dos céus é semelhante o que Jesus está fazendo é comparar a dinâmica do reino com essa história que ele está narrando agora é interessante porque só para estruturar melhor o pensamento arminiano sobre a eleição nós estamos frisando aqui que a eleição arminiana na perspectiva arminiana ela é corporativa e eu já dei vários textos aí a perspectiva arminiana ela enfatiza sim que há uma possibilidade de uma eleição individual quando isso ocorre por exemplo há um texto eu até pensei que quando o pastor fosse citar algum texto do novo testamento do antigo testamento ele iria citar Nemias 9 o versículo 7 porque o texto lá diz assim tu és senhor o Deus que elegeste Abrão e o tirastes de Ur dos Caldeus e lhe pusesse por nome a Abraão pensei que o pastor iria citar esse texto ou então Jeremias 1 e 5 quando o texto fala desde o ventre eu te escolhi você vai ser profeta esses dois textos aparentemente podem ser usados pelos calvinistas para falar da eleição individual só que o arminianismo ele vê nesses dois textos aquilo que nós chamamos de eleição vocacional e talvez haja até pessoas teólogos que desconhecem essa perspectiva arminiana sobre essa questão o que que seria essa eleição vocacional seria que Deus ele ele escolhe algumas pessoas para exercerem funções dentro do plano redentivo do plano da redenção agora não significa que o indivíduo vai ser automaticamente salvo ah tá então assim eu estou falando aqui de um raciocínio teológico nós sabemos o que que é o plano da redenção desde o antigo testamento Deus vem ele pode sim eleger pessoas para desempenharem algum tipo de vocação que vai contribuir para o cumprimento do seu plano redentivo por exemplo vou citar um exemplo aqui que é claro Saúl Saúl Nabucodonosor há um texto há um texto em Jeremias que o próprio Deus diz para Jeremias Nabucodonosor meu servo mas ali não está dizendo que Nabucodonosor era salvo foi salvo compulsoriamente sim ou seja ele foi escolhido Ciro posso citar Ciro aqui a gente pode ir mais além o diabo exatamente então você tem você tem algumas pessoas que Deus ele escolhe para desempenhar em funções que tem a ver com o cumprimento do plano redentivo agora não são salvos compulsoriamente e Judas eu acredito que Judas ele 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 não foi escolhido a dedo não vai ser Judas sabe por que? por que? porque Lucas Judas era bom para entrar nesse exemplo esse argumento né mas eu falo isso porque olha o que diz Lucas 6 Lucas 6 é a escolha dos 12 o versículo de número 16 vai dizer assim ó Judas filho de Tiago e Judas Iscariotes que foi foi o traidor a expressão foi aí é o termo grego egueneto egueneto significa transformado se tornar Judas não nasceu traidor se tornou um entendi isso não sou eu que digo não não da interpretação do texto é a escolha que o termo que Lucas ele usou ele podia ter usado outro termo grego sim mas ele usa egueneto e egueneto significa se transformar se tornar eu acredito eu penso que poderia ter sido qualquer um dos 12 que o diabo ele tentou qualquer um dos 12 mas ele encontrou guarida no coração de Judas e ele se tornou um traidor e não nasceu traidor boa perfeita até perdi o tempo aqui mas foi boa gostei da 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 explanação o bloco está terminando mas só para a gente encerrar aqui conseguir juntar tudo vou dar dois minutos para cada tá só para fazer essas considerações finais aí a gente chama o intervalo e aí no próximo bloco a gente faz uma aplicação de tudo de tudo aquilo que a gente falou para quem nos assiste que às vezes fica muito conceito teológico o telespectador fica meio perdido mas tem obviamente uma aplicação algo que precisa transformar a sua caminhada também dois minutinhos Wilson por favor tem a questão da graça irresistível também que eu marquei aqui se der tempo se der tempo eu vou bom primeiro eu vou respondendo o que o pastor introduziu porque eu não escolhi os dois textos do antigo testamento primeiro porque tem muito texto defendendo a salvação individual então não dá para escolher todos no programa com o tempo segundo que eu também concordo com o pastor eu também acredito no chamado na eleição vocacional aí eu penso que no caso de Abraão depois é embutido a visão de reino ele é o pai da fé e a fé conduz a salvação enfim talvez não o texto de Jeremias mas entendo que não é o caso específico do chamado de Abraão para a salvação mas era um chamado vocacional de fato agora são muitos textos que vão colaborar com essa decisão pessoal essa decisão individual esse estendimento da salvação para o indivíduo e não para o corporativo e aí eu enfatizo o que o Zeca chamou a atenção é dos perigos que isso traz né que é exatamente essa visão de que a igreja detém a salvação de que a igreja isso foi um erro histórico terrível que provocou todos os demandos históricos e provocou a pré-reforma e a reforma protestante do século XVI do qual todos nós somos frutos inclusive os arminianos minha voz está falhando aqui não tem o ar-condicionado não ajuda é então também ando meio ruim aí com sou construtor também né pouco pó enfim aí voltando vamos tentar emendar na vocação 30 segundos é possível vamos lá qual que é o tema da graça irresistível da parábola do reino sim sim graça irresistível no caso específico da parábola das bodas eu entendo também que é uma visão geral de reino mas não deixa de tratar de salvação porque salvação em conceito de ensino do reino é prioritário é primário o conceito de soteriologia em toda a visão de reino de Jesus é para salvação e isso logicamente é passado pela visão de salvação é graça irresistível salvação incondicional vocação eficaz então assim é se a gente juntar experiência né acho que se o pastor fizer uma consulta para as suas ovelhas lá quantos queriam ser salvos foi a transformação espiritual foi a presença do Espírito Santo e aí nós entramos naquela questão crucial entre calvinismo e arminianismo quem escolhe ser salvo Deus escolhe a nós ou o indivíduo escolhe aí eu também dou uma palhinha para os arminianos porque o camarada está morto de seus pecados e delitos essa figura bíblica né e aí de repente ele acorda porque o Espírito Santo o acordou o salvou que ele é louco ele é doido de ficar preso na sepultura não ele vai aceitar o chamado individual para a salvação boa vamos lá dois minutinhos também não enfatizar que pastor com peço o Vênia aqui com muito respeito mas o arminianismo não acredita que o homem escolhe Deus isso é uma caricatura do que é o arminianismo em nenhum canto o Arminio disse isso em nenhum canto ele vai dizer que na verdade é Deus que vem na direção do homem nós acreditamos no arminianismo que o livre arbítrio ele foi corrompido e prejudicado pela queda e aí é restaurado e aí a graça precedente a graça preveniente é Deus vindo na direção do homem e agindo porque senão o homem não tem condições de buscar a Deus então é importante frisar isso porque senão fica essa caricatura de que o arminianismo ensina e aí isso é um ensino pelagiano e semi-pelagiano e aí a gente não pode misturar a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio só um adendo eu estou admirado pela sua posição porque a maioria acho que todos os arminianos que eu conversei não pregam então com todo respeito são arminianos que não leram armínio é a gente pode dividir assim tecnicamente em um arminianismo clássico e um arminianismo popular exatamente aí esse arminianismo popular que muita gente de ouvir falar eu sou arminiano e você pergunta para a pessoa e ela não sabe então isso é perigosíssimo porque isso aí é semi-pelagianismo um homem pode ir a Deus e o homem não pode a ideia é que a graça restaura o arbítrio exatamente ela restaura ela restaura em partes ela restaura em partes ela restaura em partes isso é importante agora em relação a conclusão aí eu afirmo categoricamente eu dei muitos textos aqui a gente nem entrou em Romanos 9 nem citamos Faraó nem citamos Exaú e Jacó mas só uma breve explicação aqui quando a gente lê Romanos 9 nós precisamos ter isso em mente não está falando sobre eleição individual Paulo vem nessa dinâmica falando sobre a nação de Israel nós temos aí quando fala lá sobre Exaú e Jacó nós temos inclusive teólogos calvinistas que reconhecem que Exaú e Jacó ali não devem ser interpretados como menção dos indivíduos mas sim como tipologia da nação de Israel e de Edom Edom, Exaú representando os gentios que rejeitam a Deus perfeito então a gente tem que fazer essa separação sobre Faraó a gente fala sobre lá o coração endurecido mas a gente esquece de alguns textos por exemplo Exo 3 e 19 onde Deus vai falar que através da presciência que ele sabia como Faraó iria se comportar até a teologia a própria teologia judaica ela fala sobre isso os comentaristas judaicos eles vão falar sobre isso que Faraó endureceu o seu coração por sua livre iniciativa e vontade e Deus entregou o coração dele a sua própria sorte desculpa só preciso encerrar e por fim eu quero só afirmar que eu acho que está bastante claro o pastor falou que tem muitos textos mas eu dei mais textos aqui do que ele e eu fiquei aguardando esses textos eu dei essas explicações aqui eu espero que o telespectador faça essa análise porque nós precisamos acima de tudo acima de Arminio acima de Calvino nós precisamos ser bíblicos muito bom muito bacana eu tenho certeza que bom eu curti muito foi uma conversa super bacana muito aprendizado certeza que você na sua casa foi abençoado também nós vamos encerrar o bloco no próximo apesar de ser bem curtinho os meus convidados vão fazer essas considerações finais e oferecer para você uma aplicação principalmente de tudo isso que a gente conversou o que isso precisa transformar a nossa prática a nossa cosmovisão tá bom antes do intervalo por favor põe na tela o telefone da Agrade Academia Teológica da Graça de Deus parceira aqui do Vejam Só código 11 315 0819 315 0819 quer estudar teologia quer se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus quer se capacitar para o trabalho do reino procure pela Agrade o Vejam Só indica a Agrade para você anota o telefone amanhã horário comercial você liga ou se você preferir você pode mandar mensagem porque esse número é também o WhatsApp tá certo tira suas dúvidas pegue todas as informações que eu tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato ou modelo oferecido pela Agrade além disso vou deixar aqui para você as redes sociais da Hit procura aí uma programação com qualidade com conteúdo vem para a Hit conheça a Hit que eu tenho certeza que você não vai abandonar então aqui ó todas as redes sociais e o site tudo lá para você chega por lá que eu tenho certeza que você vai curtir a nossa programação intervalo rápido vejam só vai mas na sequência nós já estaremos de volta muito bom já estamos de volta com o vejam só intervalo bem rapidinho na nossa conversa hoje nós estamos estudando lá os textos de Romanos de Efésio e falando sobre essa questão de eleição individual e corporativa olha um bate-papo muito muito bacana com muito conhecimento e na verdade só um pouquinho né porque tem muita coisa para você aprender e se aprofundar nessa temática esse bloco que é bem curtinho e como a gente já estourou o primeiro nós vamos até correr nesse daqui para dar tempo dos nossos convidados fazendo as suas considerações finais e oferecer para você meu irmão minha irmã uma aplicação do tema tá bom então pastor Wader vou começar o bloco com o irmão e o reverendo Wilson vai ter o privilégio então de encerrar o vejam só de hoje com a sua fala três minutinhos para cada um tá bom para a gente poder organizar as ideias e encerrar o programa e desde já eu deixo meu agradecimento a ambos foi muito muito bacana tenho certeza que quem acompanhou aprendeu demais pastor Wader três minutos por favor Zeca eu quero em primeiro lugar agradecer você ao pastor Wilson peço pastor Wilson em si algum momento excedem alguma coisa perdão senhor nós estamos aqui e nós temos algo em comum que é Cristo que é servirmos a Jesus eu deixo para a meditação dos telespectadores o que está escrito em Efésios capítulo 1 e o versículo 4 o texto vai dizer eleitos nele ali Paulo está fazendo uma referência de Jesus esse nele aí é uma referência a Cristo e essa é a palavra que eu quero deixar para o seu coração independente de qualquer coisa que você permaneça em Cristo e se você ainda não está em Cristo você possa tomar essa decisão eu tenho certeza que a graça de Deus já está atuando na sua vida para que você possa servir ao Senhor e é só assim é assim que nós acreditamos que nós vamos então perseverar estando em Cristo e como eu defendi aqui estaremos então eleitos quero deixar aqui os meus agradecimentos a falta a toda a equipe aqui toda a produção e agradecer também o pessoal que nos acompanhou durante esse tempo aí o agradecimento é nosso pelo carinho pela disposição da que não vejam só em abrilhantar o programa né pastor com todo o conhecimento que Deus tem dispensado sobre a sua vida se você quer conhecer um pouquinho melhor do ministério do pastor Wether tiver interesse pelos livros pelos materiais os contatos estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram no arroba programa vejam só chega por lá que está tudo direitinho para você tá bom de novo meu irmão obrigado eu que agradeço obrigado mesmo foi muito bacana pastor Wilson três minutos também para o irmão por favor eu também quero agradecer a oportunidade do programa vejam só de mais uma vez poder falar com esse público especial querido do Brasil e fora do Brasil desse tema que mexe com a gente porque fala daquilo que é mais precioso na nossa vida que é a salvação em Jesus Cristo agradecer o pastor Wether pela parceria né o pastor falou que ficou citou mais textos que eu mas os meus eram mais fortes eram mais contundentes e o pastor é bem dinâmico ele consegue mais tempo falando teve que ser cortado algumas vezes não tem brincadeira mas alegria conhecer conhecer a família do pastor também mando um abraço lá aos irmãos da igreja a cidade né então a grande alegria e dizer que o texto a bíblia está repleta recheada de textos falando dessa salvação individual último texto que eu peço que os irmãos leiam é Filipenses capítulo 2 especialmente a porção que vai dizer que desenvolver a vossa salvação com temor e tremor né dando uma ideia muito individual desse desenvolvimento da salvação que é dada por graça favor e merecido é dado de forma individual àqueles que o senhor elegeu antes da fundação do mundo que Deus abençoe a todos os nossos telespectadores amém obrigado pelo carinho novamente com o Vejam Só e nos atender eu sei que a gente está sempre lotada cheia de obra aliás pastor Luiz se precisar de alguém na área da construção civil pode ligar para o pastor Luiz que é trabalho de qualidade já fiz o jabai se quiser feito em contato também você que nos assiste de novo obrigado meu irmão pelo carinho pela atenção com o Vejam Só de fato ficou muito tema aí muito assunto para a gente falar mas eu espero que você aí tenha curtido se interessado e se aprofunde nesse conhecimento tá bom deixa eu só antes de encerrar colocar o resultado da nossa enquete lá no nosso perfil do Instagram a gente perguntou para você de acordo com os textos analisados querendo saber de você qual é a natureza da eleição divina 53% melhor dizendo escolheram a opção individualizada 31% a corporativa 16% foram na opção Eber Cocarelli não sei afirmar e eu espero que o debate tenha contribuído para você que ainda estava aí sem saber tenha optado por uma escolha e para você que já tinha escolhido um lado tenha obviamente acrescentado seus argumentos ou clareado esclarecido outras questões do outro lado tá bom muito obrigado a todo mundo que participou que votou que deu carinho da sua contribuição nós encerramos a edição de hoje mas amanhã se Deus permitir nós estaremos de volta com mais um Vejam Só sempre preparado com muito carinho muita dedicação para você que nos acompanha nosso objetivo aqui a nossa oração é que o Vejam Só seja a bênção e edifique a sua vida grande abraço e até a próxima o Vejam Só Transcrição e Legendas Pedro Negri